Eu vi bastante evolução, sinceramente. Acho que Itapevi melhorou muito. Bem melhor do que era, né? A prefeitura mudou bastante coisa aqui em Itapevi. 2018 foi um ano de muito trabalho para todos os itapevienses. Agora é hora de recarregar as energias e colher o que foi plantado com uma certeza. 2019 será ainda melhor. Espero que continue assim. Parabéns, tá bom demais. Eu acredito que 2019 vai ser melhor ainda. Estou muito orgulhoso de Itapevi. Eu tenho orgulho de falar que eu moro em Itapevi. Feliz ano novo!